Fala rotineiros, está começando mais um Rotineiro News e vamos para a notícia de hoje. Nessa segunda-feira do dia 2, o programa Fofocalizando teve a reprise da entrevista de Roberto Cabrini com os filhos de Marcelo Rezende, falecido no mês passado. Eles revelaram todas as intimidades do pai e na volta do VT, os apresentadores Mara Maravilha, Décio Piscinini e Leão Lobo e Mama Bruschetta comentaram a repercussão que o caso está causando. Quando o assunto chegou no apresentador Geraldo Luiz, o apresentador Leão foi direto e sugeriu que talvez o condutor do domingo show possa ficar agora namorando Luciana Lacerda, que sempre o acompanhou em visitas e viagens. Já os outros apresentadores acham isso impossível de acontecer, pelo respeito que Geraldo Luiz tinha por Marcelo Rezende. Nas redes sociais, a opinião polêmica do apresentador está causando um certo alvoroço, de pessoas que acreditam que talvez Geraldo Luiz namore a moça e outras pessoas que acreditam que jamais ele faria isso com seu finado amigo. Eu volto a qualquer hora e eu fui.